Nós estamos no Rio de Janeiro, mas tem nordestino aí, nordestino Muitos conterrânticos aqui Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão Fortaleza se puder, se papai doce ano e desce Um lugar para morar Eu iria com certeza, te voltar pra Fortaleza, capital do Ceará Eu te amo Fortaleza, e teu clima é uma beleza E teu povo é bom demais Tuas planhas são tão bela E eu sou louco por ela Porque me transmitem mais Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Fortaleza Nunca vou te esquecer Você já chorei Você já chorei tanto Venha enxugar meu pranto E me leve com você Cacadinho Cacadinho Se eu era que me iria Sem DVD Fortaleza se eu pudesse Se papai do céu me desse Um lugar para morar Eu iria com certeza De mudar pra Fortaleza Que a vida vai dar cem, vai dar cem Eu te amo, Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu voo é bom demais Tuas praias são tão belas E eu sou louco por elas Porque me transmitem mais Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Do que eu vou te esquecer Fortaleza E saudade de você Fortaleza Do que eu vou te esquecer Por você já chorei tanto Venha encher o cabelo branco E me leve com você Calma, Zanzanete E me leve com você E me leve com você E me leve com você Quatro, cd, vinte, cinco, sucesso Dedé, a guitarra, dedé Cacadinha a guitarra aqui, mano Quando a saudade invade o coração da gente É que é feio, eu digo guia, grande amor Sabe que eu sou bem pouco, né Quando a saudade invade o coração da gente É que é feio, eu digo guia, grande amor Segura, chororô E segura, chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Calma pode ser valente Tem um monte de dinheiro Cadê, cadê? Zanzaneteclado, zanzaneteclado O caba pode ser valente Tem um monte de dinheiro Você pode ir nessa que chegou Na lembrança de ver Ao fim Quando a saudade invade o coração da gente É que é feio, eu digo guia, grande amor Quando a saudade invade o coração da gente É que é feio, eu digo guia, grande amor Segura, chororô E segura, chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Calma pode ser valente Calma pode ser valente Tem um monte de dinheiro Se pode ir nesse sertanejo Só pra fazer do homem o que bem quer Calma pode ser valente Tem um monte de dinheiro Se pode ir nesse sertanejo Só na lembrança de um beijo Direto de Parnamirim para o Brasil Alex People Dos Teclados É trata o sofrimento do agricultor nordestino Só pra fazer do homem o que bem quer Sou velho sanfoneiro lá do pé da serra Só tem uma velha sanfona que restou Minha casa já virou tapete Já não presta mais Fica em zerando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem masgado E morre as crianças de comir também Meu Deus, se eu não ser rezado Peço meu perdão Queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão meio que é do mera E minha sanfona volta a tocar Ao fim Sou velho sanfoneiro lá do pé da serra Só tem uma velha sanfona que restou Minha casa já virou tapete Já não presta mais Fica em zerando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem masgado Morre as crianças de comir também Meu Deus, se eu não ser rezado Peço meu perdão Queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Vai descendo, vai descendo Volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Passando o algodão meio que é do mera Eu conheci uma ex-namorada sua lá em Natal Pegador, viu? Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso dar morro em ponta de faca ou não Se não devo parar meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça e ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto, mulher Porque sei que ela vive em nada nos braços de alguém Quem não sobe nem pensa que um dia eu pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada E que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada E que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Na vida não levo nada E que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada E que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém É verdade Obrigado Itaguaí Obrigado RJ Obrigado A todos os cariocas E a meus conterrâneos nordestinos aqui presentes Muito obrigado Lá em Guanduba Lá em Guanduba Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo Eu vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela é som E ninguém nota que eu estou de constante Nossa dor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo quando tu repas minha É poupa dançar com meu venhinho Numa sala de rebão Todo tempo quando tu repas minha É poupa dançar com meu venhinho Numa sala de rebão Ao vivo Todo tempo quando tu repas minha poupa Todo tempo quando tu repas minha poupa Eu não sei que meu venhinho na sala de rebão Eu disse todo o tempo, quando o rap pra mim é pouco Vai dançar com meu beijinho numa sala de repom Eu disse todo o tempo, quando o rap pra mim é pouco Vai dançar com meu beijinho numa sala de repom Só vim com o triste quando amanhã Ai meu Deus, se eu pudesse recatar a separação Pra nós viver igual uma doção de suco E nós salvamos perto da suca do que és aquele Todo o tempo, quando o rap pra mim é pouco Vai dançar com meu beijinho numa sala de repom Eu disse todo o tempo, quando o rap pra mim é pouco Vai dançar com meu beijinho numa sala de repom Vai dançar com meu beijinho numa sala de repom Vai desce, vai desce Vai trabalhando Sáfone 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 As duas brigas não vão resolver E vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim brincadeira eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ver na vida dando a confusão Esse ciúme tá batando aos poucos O amor que existe em meu coração De toda rua pensa em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já viveu sem mim E um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder A sua briga não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer E num mundo assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim brincadeira eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ver na vida dando a confusão Esse ciúme tá batando aos poucos O amor que existe em meu coração De toda rua pensa em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse homem já me fez sem mim E um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Ao fim E olha assim Meu brilho dos seus olhos Me ilumina todo Me fala E pergunta bem baixinho Se te quero ouro Me abraça Que tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar Pra te ser feliz Te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Quanto forte Solta Eu te direi Quase a minha voz Do tempo Dessa noite Que eu sou nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar Eu te direi Quase a minha voz Do tempo Dessa noite Que eu sou nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar Berta E teu riso É como o dia Iluminando tudo Me beija E a ternura De tuas mãos Já carecia Tanto Pergunta Que eu te respondo Então Te dizer feliz Que desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quanto forte Solta Eu te direi Quase a minha voz Tempo dessa noite Que eu sou nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar Eu te direi Quase a minha voz Tempo dessa noite Que eu sou nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Ao vivo Ao vivo Tirei 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 Batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar Que eu vi o daqui É no rádio A meio volume Cheio de amor E de ver Com o que no ar Não vai ter O meu sapato Pisando sapatela Em cima da cadeira Aquela minha Abração Ao lado Do meu Pai De um forte Caçador Que tentação Que tentação Minha amarela Minha amarela Me beijando Feio cabelo Lua Amarinha Pela brecha Tirei Fotografando Como dizem Como dizem Verna Uma viola na parede E um Tirei Comidando a balançar Doas três Doas três Sapato Pisando Sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Abração Ao lado Do meu Velho Pai De um forte Caçador Que tentação Minha amarela Me beijando Doas três No meu Sapato Pisa Do sapato Em cima Da cadeira Aquela minha Bela Sela Ao lado Do meu Velho Oco De um Caçador Que tentação Minha amarela Me beijando Feita bem Lua Amarinha Pela Brecha E adatei Fotografando Meu cenário E amante Lembrando que amanhã Estamos Lá em Tinguá Forró Do fundo Forte Novo Iguaçu Sinto Gute Tão vendo Sinto Gute Seu Chope Do nordeste Direto Clube Do cavalo Da Guaíra Rizó No cabo Sonhando Meu senhor Viu Não queira Mudar Meu verso Se é assim Não tem conversa Meu regresso Para o prédio Diminui A minha Reza Coração E veja E veja Dá pra Gente Meu olhar Mergulhado No peço Do meu passado Perdido A imensidão Nesse lugar Ao lembrar-me Da bravura De neném Perguntar-me É todo Estanto O Bahia Na guetinha Como conta Tudo bem Meu canto é canto Quanto canto Eu sabia Sou devoto E par-se Sou mal Sou dietro Nosso E do cagá Sem meu cagá Combinado E pensamento E meu repente Certo Eu quero chegar Deixe que eu Quero que eu diga De me dar Abrão A nossa Para um novo Cantador Deixe meu peço Passar na avenida Do forró Viado Da bexiga De bom Deixe meu peço Passar na avenida Do forró Viado Da bexiga De bom Sou cabulsonhador Meu senhor viu Não queira mudar Meu peço Se é assim Não tem conversa Eu regresso Para o prédio Divulho A minha reza Coração Que eu certo A minha reza E vejo como Dá pra gente O meu olhar Mergulhado Dos vestes Do meu passado Perdi Na imensidade Nesse lugar Ao lembrar Me da bravura De neném Perguntado É todo instante Com a Bahia Peguei Minha comanda Tudo bem Meu canto é claro Quanto pra passar Vinha Sou devoto De quase De quase Sou dieto Doce De cancaça Em meu regaço Com a Bahia Que eu gostei E meu rebento Se é assim Eu quero chegar Desde que eu Quero que eu Tinha de vida Abriu Para a história Um novo cantador Desde meu Vés passar Da avenida No forró viado, não dá bexiga de bom Deixa meu verso passar da avenida No forró viado, não dá bexiga de bom O que aconteceu? Só todos te querem Tu vem ficar, vai rir Me dá teu coração, eu me caso com você Nessa noite de São João O que aconteceu? Só todos te querem Tu vem ficar, vai rir Me dá teu coração, eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Injeitado sem amor Vem depressa me abraçar E por toda a vida nunca mais Se separar Nenê, 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 o que aconteceu? Não todos te querem Não todos te querem Tu vem ficar, vai rir Oh, nenê, 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 mulher Me dá teu coração, eu me caso com você Nessa noite de São João Nessa noite de São João Vem depressa me abraçar Vem depressa me abraçar E por toda a vida Nunca mais Beleza, amor, se não for perde muito Teve outra chance Teve outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ele Passa comigo um fim de semana Tenho acabando na presa os meus abraços E até duvido E até duvido que esse mundo é feio Você ainda queira dormir todos os braços E até duvido que esse mundo é feio Você ainda queira dormir todos os braços Sinta o meu gosto Se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir assim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Pela babaneira Como já é algo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem pé E ponha solto no quarto trancado Eu faço um pecado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Volta da troca de afeto Do seu alfabeto Do seu alfabeto eu vou doar E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto Eu vou今回 mas assiste E ainda tem uma desum E ainda tem um afeto Que é muito o alfabeto eu vou fazer com calma Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Não entende como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você Do calor dessa cama eu duvido Que seu sonho não chama por mim Ele, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama eu duvido Em seu sonho Em seu sonho não chama por mim Acredito, seu sonho não chama por mim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não chama por mim Acredito, minha paixão não morreu Acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim E o Chico Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nossa montaíno de água baixo Se deixa vir na galáxia Devoral apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem por mim Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela de nele que eu sonho Diz que não tem nada bom Que satisfaz a lésia Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como um marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda adianta Ao fim Sente aqui comigo no sofá Vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água baixa Se deixar vir a reláxia Demorava paga o fogo Porque você não olha os meus olhos Seu beijo não tem de um mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar bem do sócio Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e delica o som Diz que não tem nada bom E satisfaz Quem souber, quem souber, quem souber, quem souber Você se esqueceu Só quem tá roendo Que em 92 Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te... Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Vezes em teu nosso ar Decida E pare de uma vez que esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Obrigado pela presença de vocês aqui Pra perceber o quanto Ainda te amo Pra todas as damas de vermelho Aqui presente E a som A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Liga toda em festa Quando ela sai parar Dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E a som Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela toque Quem me dá da tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro bom em meu lugar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Quem souber, quem souber Pode cantar E a som Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela toque Eu não quero que ela toque Em mim tanta tristeza Lude Tu tá fazendo 150 anos, né? Outro homem A última vez que eu vi no Rio Tu completou 99 Não é possível Lude Outro homem Em meu lugar Em meu lugar Em meu lugar Obrigado, meu padrão do morro Meus amigos É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair E o amor já ligou No meu celular Ele está com saudade Correndo de vontade E querendo te amar Se os veras a irei Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Me chama Palavra O meu Me bebedar de amor Cai nos braços E eu Posso que haja Pura emoção A boca Foi direto Ao coração Seu corpo Dengalou E me aquece Seu beijo Me enlouquece E manda Diva E chão Alpim Seu amigo É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Meu amor já ligou Do meu celular Do meu celular Ele está com saudade Correndo de vontade Eirei Suspena Sairei Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Me chama Palavra O meu Me bebedar de amor Cai nos braços Nosso caso É pura E moça A boca Foi direto Ao coração Seu corpo Dengalou E me aquece Seu beijo Enlouquece E mata De paixão Eu Amém. Minha amiga senhorita, que eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde vem, eu lembro aonde vou, de onde vem, não importa, pois já passou. O que importa é saber, para onde vou, me diga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só o meu abrigo, mas não quer ser e nem morar comigo. Deu a palhoça do quento da cega, será nosso abrigo, traz o que é seu e vem correndo e morar. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão, que é pra as noites de lua, tem uma varanda, que é minha e que é sua. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão, que é pra as noites de lua, tem uma varanda, que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita. Vem morar comigo, meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita. Vem morar comigo, meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita. Vem morar comigo, meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita, doce meia senhorita. Legenda Adriana Zanotto